Olá! Oi, gente! Mais uma aula para a Maria mais uma vez aqui com vocês. E que saudade a Procente! Vocês sabem quando é um pouquinho só que a gente está afastada? A Procente Saudade de vocês! E a nossa aula de número 100 está aí, ó, na portinha. Está chegando! E quem aí está ansioso para essa aula? Bom, será que só para a Maria ou tem mais alguém aí querendo saber o que tem assim de tão maravilhoso, né? Fora o fato de estarmos na aula 100. São mais 50 aulas aí, né? Comemoramos a nossa aula de número 50 e está chegando aí a nossa aula de número 100. Bom, né? Mas ela não chegou ainda. Vamos aqui para a nossa aula de hoje, nossa aula de número 40. Ô, 40! Gente do céu, 98. Eu até vou estar querendo voltar no tempo. Deve ser porque eu gosto e quero continuar ainda aí, ó, muito mais tempo com vocês. Bom, o tema da nossa aula de hoje é o quê? Se localizando nas paisagens. E como a gente consegue fazer isso, né? Como a gente se localiza, né? Só dizendo direita, esquerda, para frente, para trás. Será que é assim que a gente se localiza? Bom, nossa aula de número 98. Área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pro Maria, mais uma vez, com esse terceiro ano maravilhoso, animado, porque eu sei que se tinha alguém que tinha, né? Passado. Se tinha alguém aí com preguiça, ó, mandou ela para bem longe, porque a nossa aula já vai começar. Bom, temos aí já o nosso spoiler, né? A Pró sempre coloca aí a dica, né? Nessa imagem. O que será que vamos tratar nessa aula? Bom, se a Pró está falando de localização, né? Quem já viu aí alguns aplicativos de localização? Quem já viu o Waze, né? O Google Maps? E também, né? Quem já precisou utilizar aí os aplicativos de locomoção, né? De transporte, como por exemplo, o aplicativo Uber, o 99 ou outros aplicativos aí. E aí, nesses aplicativos, aparece lá uma coisinha interessante que a gente vai olhando e vai acompanhando onde o carro está. Ou, no caso do Waze e do Google Maps, você vai olhando e vai vendo onde você está. Aquilo ali se chama o quê? Mapa, né? E os mapas nos ajudam aí, né? Nesse quesito tão importante que é a localização. Então, né? Como é que a gente se localiza aí na paisagem? Mas será que a gente utiliza apenas o mapa, né? Ou existem outras maneiras, a gente vê aí esse quesito de localização, né? Bom, mas antes da gente tratar aí, né? Sobre mapas, será que serão apenas os mapas? A prova vai contar uma historinha para vocês, tá? Inclusive, também tem spoiler aí. Que historinha será essa, né? Porque estamos o quê? Lá vem história, lá vem história agora com Pró Maria. Obviamente, a Pró vai, né? Tirar aqui a tela para poder compartilhar a historinha, porque é importante que todo mundo aqui, né? Acompanhe essa história. Então, vamos lá, para compartilhar aqui com vocês. Está tudo direitinho, pronto. Vamos só esperar a historinha aparecer. Vamos começar a nossa história, né, João? E Maria, a Pró já disse que não, Maria não a Pró, outra Maria, a Maria e o irmão, a irmã do João, a Pró passou demais para Maria. Então, vamos lá. Era uma vez, dois irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia, leve, espalhem pelo caminho. Depois, voltem recolhendo as pedrinhas. Assim, não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus. Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com o miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha, as bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Nesse momento, os dois perceberam que eles estavam perdidos. João e Maria caminharam o dia inteiro e, quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pão de lor. As telhas eram feitas de chocolate. E as flores do jardim, vocês nem vão imaginar, nem vão acreditar, de caramelos, bala, docinho. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiante. Gata jumento, pede alfacinha, quem está comendo a minha casinha? João e Maria tomaram um susto e a velha disse, entrem, entrem, lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa que adorava devorar crianças. Ela prendeu João em uma gaiola e pôs a menina para trabalhar dia e noite sem parar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo inteiro, né? E primeiro que Maria. Todos os dias, a bruxa, que não enxergava bem, dizia, mostre o dedinho, menino. Quero saber se está bem, golzinho. Vou assar você com temperos finos. Não sobrará nem um bocadinho. Entretanto, João estendia um pequeno osso de galinha e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que iria assar João de qualquer jeito. Coitadinho, né? Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno estava preparado, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Depois, ela foi lá rápido, trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar. Estavam saindo da casa quando viram um enorme baú e encontraram, vocês nem vão acreditar, um enorme tesouro. Encheram dois sacos com moedas de ouro e com pedras preciosas e correram floresta adentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando e rezando pelos filhos que se perderam. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes e voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa com muitos beijos e abraços. Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com toda aquela riqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais, em detalhes, tudo o que aconteceu. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro, né? Vamos lá. E aí, a Pró, na verdade, acabou de contar uma história que vocês já devem ter escutado aí várias vezes, que era a historinha de João e Maria e de como eles, né? Se perderam aonde? Na floresta. Exatamente. A Pró vai colocar o slide aqui de novo, tá? Pra vocês, pra gente continuar, né? Bom, um questionamento pra vocês. Vocês acharam que as estratégias utilizadas, né, por João, para não se perder na mata, foram as melhores? Quando o João vai jogando lá, né, o miolinho do pão. É uma boa estratégia? Mas vocês podem achar que não, por conta dos pássaros, né, que vão lá e comem essas migalhas. Mas a mãe dele tinha ensinado a usar o quê? Pedrinhas brancas. E se fossem as pedrinhas, seria diferente do miolo de pão? É uma estratégia de localização muito boa. É uma estratégia que pode falhar e que você pode se perder, seja ela a pedra ou o miolo de pão aí, no caso. E aí? Talvez a pedra seja um pouco melhor do que o miolo de pão. Mas existe aí uma outra maneira, existiria uma outra maneira de João e Maria, olha, se localizarem, né, para não se perder na floresta e talvez começar aí a pensar sobre esse assunto, né? Então vamos continuar aqui, né, refletir aí sobre essa questão de localização e ver que a localização, na verdade, essa ideia de localização, ela está presente o tempo inteiro aí no nosso dia a dia. Quando a gente diz, olha, vá até o meu quarto, né, o responsável de vocês pode dizer, olha, vá até o meu quarto e pegue, né, determinada coisa que está no guarda-roupa. E você pode dizer, olha, não encontro. E você pode dizer, olha, está abaixo, está debaixo de determinada coisa. Está à direita, está à esquerda. Então, essa ideia de localização, né, não é só para grandes espaços, não. A gente pode ter localização aonde? Dentro da nossa própria casa, né? Vamos lá. Mas, né, obviamente, quando a gente fala de localização, a gente tem o quê? Essa referência aos mapas. Inclusive, lá no início do nosso material, tinha lá um mapa com várias marcações, não é isso? Bom, e sabemos o quê? Que os mapas são instrumentos de representação da realidade, né? É uma representação, certo? E por ser uma representação, ela não consegue ser exatamente como é, né? Do mesmo tamanho, porque imagina só como a gente ia conseguir tirar uma xera e sair do planeta Terra, né? Que máquina não seria essa? E isso significa que eles reproduzem uma determinada área do espaço. Então, a gente vai ter o mapa de feira, você pode ter o mapa aí do seu bairro, não é isso? E, né, essa reprodução de determinada área do espaço, né? Para que assim a gente possa o quê? Nos localizar nessa localidade. Saber onde ela se encontra ou obter informações diversas a respeito. Então, é muito comum aí que a gente utilize os mapas virtuais, né? Esses aplicativos que possuem mapas aí para essa ideia de localização. Então, mas, né, antigamente nem, a gente nem sonhava em ter esses aplicativos. As pessoas precisavam utilizar o quê? Mapas, não é isso? Vamos lá. Bom, imagine, por exemplo, né? Vamos imaginar aqui, utilizar a imaginação. Que você está diante de um pequeno cachorro, né? Porque a Pró falou de representação. Então, se você olha para um cachorrinho e você vai desenhar esse cachorrinho, você vai olhar os detalhes, não é isso? Só que você vai desenhar o cachorrinho do tamanho exato dele? Não. Isso você vai fazer o quê? Olha, diminuir e desenhar para caber naquele espaço ali. Então, olha só. Se a gente vai desenhar alguma coisa, a gente precisa, olha, observar os detalhes. Só vou pintar um cachorrinho marrom. Pronto, vou pintar ele aqui de marrom. Olha, é um caramelo, né? É um vira-lá da caramelo. Ah, pronto. É um poodle, né? Olha, é um pitbull. É que tipo de cachorro? Então, eu vou colocar as características daquilo que eu estou vendo. Eu não posso estar observando um cachorro e desenhar uma coisa que não tem nada a ver. Então, isso aí é a cartografia, são esses mapas. É a representação da realidade. É você observar o que tem ali e representar através de um desenho, certo? Então, vamos aqui. E aí, quando eu olho para esse animal, eu observo os detalhes, né? Eu vou representar no papel esse meu bichinho, esse cachorro. Pode ser um cachorro, um passarinho, um kifu. Inclusive, depois da nossa aula aqui, né? Sintam-se convidados aí para tentar. Observem alguma coisa na sala de vocês, de preferência um objeto maior, né? E tentem reproduzir aí no caderno. Olha, menor. E se atenham aos detalhes, né? A cor, é um retângulo, é um quadrado, aos mínimos detalhes. Porque é assim que se funcionam o quê? Os mapas. Bom, com os mapas, acontecem mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que existe uma proporção entre uma área real e a sua representação em forma de mapa. Aí, vamos voltar lá para o exemplo do cachorro. Não é isso? Então, olha, tem lá o cachorrinho. Eu vou desenhar. Tem que ser o quê? Ó, proporcional. Então, eu não posso desenhar a cabeça do cachorro enorme, com patas pequenas, sendo que, na minha realidade ali, naquela que eu estou olhando, eu estou percebendo que existe o quê? Uma proporção. As coisas, né? Olha o tamanho da cabeça, pra pata. Então, isso é que está mostrando nesse desenho, nesse mapa aí. Por isso que temos esse sinal. Porque, olha só, existe o quê aí? Não existe proporção. O mapa está errado. Então, se a gente olhar aqui, né, pra abrir aqui, olha isso aqui. Aqui seria o Brasil. Olha o tamanho que está o Canadá. O Canadá está praticamente, essa América do Norte aqui está maior do que a África, do que o continente africano. Então, esse continente aqui estaria maior do que esse. O que é o quê? Errado. Então, o mapa foi desenhado errado. É como se a gente fosse desenhar o cachorrinho e botasse a cabeça maior do que os membros. Então, tudo tem que ser o quê? Proporcional. Então, eu não posso, por exemplo, deixar pra pegar aqui pra vocês. Vou desenhar essa garrafa, certo? E chegar aqui nessa parte da tampa, desenhar a tampa enorme com a garrafa desse tamanho. Porque não houve o quê? Eu não respeitei as proporções, né? Então, vamos aqui. Bom, os mapas, gente, eles possuem, né, muitas funções. E eles podem aí nos ajudar a localizar, por exemplo, uma rua, um endereço, ou nos auxiliar a pensar no melhor caminho de deslocamento entre um endereço e outro. Então, tanto a Pro, né, como aí os responsáveis por vocês, eu acredito, já usaram, né, um desses aplicativos aí, né, de locomoção, né, pra você olhar o mapa e saber o endereço. Então, quando a Pro tá lá com uma dúvida, né, com relação a onde é que fica tal loja, de onde é que fica tal lugar, ela vai lá, digita no Google e tem lá, né, a possibilidade de você olhar no mapa, né? Ah, Pro, mas se você tiver o endereço, né? Mas aí, às vezes, você tá na Getúlio Vargas, por exemplo, né? A Getúlio Vargas é uma avenida que corta praticamente o centro da nossa cidade inteira. Vai quase de um lado a outro aí do anel de contorno. E se eu disser no anel de contorno, o anel de contorno dá uma volta gigantesca aí na nossa cidade. Então, né, você tendo aí a localização, né, podendo olhar no mapa, fica muito mais fácil de você encontrar. Isso fazendo referência à nossa cidade. Mas se a gente tá viajando aí pra uma outra cidade, né, uma outra cidade e tal, e aí, como é que eu faço pra chegar? Eu sei, ah, não, você pode ir olhando as placas, mas se você consegue visualizar no mapa, você vai chegar ao quê? Com mais tranquilidade, vai ser muito mais fácil. Então, o mapa aí possui o quê? Várias o quê? Várias funções, tá? Bom, em outros casos, eles podem, né, os mapas, nos fornecer informações como a distribuição de população em um determinado país ou o tamanho das cidades de um estado, entre inúmeras outras possibilidades. Eu não sei se vocês chegaram a reparar, né, mas desde quando a PRO começou essa aula, vários mapas diferentes aí apareceram. E cada um desses mapas, eles dizem alguma coisa, olha, vai ter o mapa do relevo, vai ter o mapa da vegetação, vai ter o mapa lá, né, da população. E cada um, e a PRO, mas como é que eu vou saber, né, do que se trata cada um desses mapas? Os mapas, eles possuem título, né, assim como os textos, né? Então, tem um título lá e você vai olhar pelo título e vai perceber, poxa, é sobre a vegetação, olha, é a população. Nesse caso aqui, temos um mapa, né, que é um mapa de Feira de Santana, olha o anel de contorno aqui, esse círculo, né? E aí é um mapa, o quê? Dos bairros, né, dos bairros da nossa cidade. Bom, e você? Gostaria de fazer um mapa? Que tal fazer um mapa? Então, começar, a gente pode fazer o quê? Começar por algum lugar que você esteja habituado. Então, você pode fazer aí da sua casa, como a PRO disse, até o quê? A escola. Então, terminou essa aula aqui, tenta fazer esse mapa aí, né, que é o caminho, o seu caminho de casa para a escola ou simplesmente da sua casa aí até o supermercado mais próximo, até o mercadinho, até a vinda aí mais próxima. Mas não pode esquecer, como a PRO disse anteriormente, dos detalhes. Tem que se apegar aí aos detalhes. Aí o que você vai fazer? Pega uma folha de papel e vai tentando desenhar. Você precisa imaginar, olha, que está vindo tudo de onde? Do céu. Faz de conta aí que de fazer de conta, que você tem, possui asas, né, e que você está olhando tudo como, ó. É assim, né? Olha, a casa aqui, supermercado ali, posto de gasolina ali. E você vai fazer o quê? Esse desenho. É como se você estivesse observando. Lembra do cachorro? Da observação do cachorro? É como se você estivesse observando como, ó, de cima. Porque se você olha assim, você vai passar, vai passar despercebido algumas coisas, né? A gente não consegue perceber aí todas as ruas. Então, os mapas são desenhos, que é como se a gente estivesse olhando como, de cima para baixo, não é isso? Bom, com certeza, com o tempo, você estará aí mais acostumado. Porque, ó, vai praticando, vai praticando. E quem sabe aí, né, depois de você realizar essa atividade, você não comece aí a ensinar as pessoas mais próximas, né, as localizações de determinadas coisas através do seu mapa. E aqui já temos um outro mapa, né? Feira de Santana já está aqui miudinha. Já temos o quê? Cidades aqui próximas à Feira de Santana. Bom, os mapas, eles são representações da realidade. Eles ilustram, gente, como a gente fez lá com o cachorrinho, ilustram o quê? A realidade de forma reduzida, né? Olha, pega lá um pedacinho do planeta Terra e faz ele o quê? De forma reduzida. Então, olha só o que a gente tem aqui, né? Ó, o nosso país, né, o Brasil, tem esse recortezinho aqui que vira o quê? A Bahia. E esse quadradinho aqui que é a região de quê? De Feira de Santana. Ó, Feira de Santana aqui, né? Não dá para ver direitinho aí, mas aqui tem o, ó, o de contorno da nossa cidade. Então, são o quê? Recortes aí. Aí você pega o todo que é o planeta Terra, tiramos ali o Brasil, no Brasil tiramos a Bahia, na Bahia tiramos a região de Feira de Santana. Essas representações aí da realidade. Bom, mais do que simplesmente um desenho, tipo, ou uma imagem, os mapas é o quê? São formas de comunicação, né? Lembra quando a gente viu aqui, né, a questão das imagens, da leitura de imagens, essa linguagem, né, visual, de você visualizar, visualizar e você fazer a leitura daquilo ali. Pois é. Uma maneira que as pessoas têm aí de expressar e compartilhar informações. E por isso existem aí esses vários tipos de mapa, como a Pró citou para vocês. Vamos lá. Localização. Através dos mapas, o que a gente pode fazer? Podemos nos situar sobre diferentes lugares do mundo. Então, a gente consegue visualizar aí, né? E não só essa questão da localização em diferentes lugares do mundo. Descobrir a rota, como a Pró falou, de um determinado percurso. Qual o caminho mais próximo, não é isso? Para você chegar, por exemplo, na casa do seu coleguinha. E descobrir onde nós, nós, eu, vocês, nós nos encontramos, se nós estivermos o quê? Perdidos. E a gente volta lá na historinha de João e Maria. Se João e Maria, eles tivessem um mapa, eles teriam ido parar na casa da bruxa? Não. Eles iriam olhar no mapa e saberiam retornar para casa. Então, respondendo o nosso questionamento lá atrás, obviamente, né? Que nem miolo de pão, nem pedrinha branca. O certo na localização é o quê? Os mapas, que estão aí cada vez mais avançados, porque a tecnologia, ela está caminhando aí a passos largos. Bom, comunicação. Aqui é um outro mapa de feira, inclusive, um outro mapa. É um mapa turístico. Então, tem aqui, né? As coisas da nossa cidade. Aqui seria, acredito que é a Maria Quitéria, o viaduto da Cidade Nova, João do Val. E aqui a gente teria o quê? Olha, as coisas, né? Mais importantes aí. No quê? Seria com relação à economia, com relação ao transporte? Não. Seriam locais que você poderia visitar. É um mapa turístico, né? Bom, comunicação. Como já afirmamos, os mapas, não é isso? São uma forma de comunicação. Eles passam informações. Então, essas informações aqui, do mapa o quê? O mapa turístico de feira. E, através deles, podemos dizer e descrever o espaço onde vivemos. E, obviamente, que o mapa de feira não será igual ao mapa de Salvador, que não será igual ao mapa de Alagoinhas, que não será igual ao mapa de Aracaju. Aracaju. Então, né? Cada espaço tem o seu mapa específico. Bom, conhecimento. Os mapas, eles podem ser lidos, pois representam uma forma de linguagem, como a Pró falou. Uma linguagem não verbal. Sendo assim, além de simplesmente localizarem os pontos da Terra, eles podem caracterizá-los, designando os seus significados através de cores e símbolos. Então, é normal, por exemplo, que se tiver um lago, um rio, um oceano, o ideal é que ele esteja pintado de azul, porque vai simbolizar o quê? A água. Aí, aqui, a gente tem uma divisão do Brasil. Aí tem aqui o Brasil político. Por que político? Está dividido em regiões. Isso aí tem aqui os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Bom, e aí a gente tem essas cores aqui. E aqui do lado, a gente tem uma legenda que é para a gente saber, olha, o que está em verde? Norte. O que está em lilás? Centro-oeste. O que está em azul? Nordeste. Esse rosinha aqui, ó, sudeste. E aqui a região sul. Então, a gente tem aí essas cores aqui são para a gente saber. Para não ter que escrever aqui em cima, sabe? E aí a gente tem a legenda. Assim, observando os mapas, podemos aprender sobre várias coisas. Como a Pró disse, olha, a gente pode observar um mapa como esse daqui e aprender, por exemplo, sobre vegetação do mundo. a gente pode aprender sobre a urbanização, como as cidades estão crescendo, não é isso? E várias coisas. Então, olha, aqui a gente tem a Amazônia, Cerrado, a gente tem sobre a vegetação. Nós tivemos aí o mapa turístico de feira, o mapa dos bairros. Então, a gente tem várias possibilidades de mapa e cada um desses mapas irá contar o quê? Uma história diferente para a gente. O que, né, é fantástico. Vamos lá. No mapa também a gente pode fazer o quê? Medir distância, né? Então, antigamente a gente não tinha os aplicativos. Então, através do mapa a gente media as distâncias. Mas, Pró, como assim? Tipo, olha, tem tanto... Olha ali, olha com os mapas, a gente pode calcular algumas distâncias fazendo uso da escala. Mas isso aqui é só para vocês saberem que existe essa possibilidade também. Então, no mapa lá a gente pode olhar e fazer essa medição das distâncias. distâncias, né? E que é a relação entre o tamanho do mapa e o tamanho real da área representada. Então, lembra quando a Pró falou, olha, aqui a gente tem o Brasil, a gente vai ter a Bahia, a gente vai ter Feira de Santana, a gente vai o quê? Ampliando até encontrar o quê? O máximo de detalhes. Porque, obviamente, se a gente pega lá o mapa do planeta Terra, o mapa mundo. Bom, ele vai ter a mesma quantidade de detalhes, por exemplo, do mapa de feira? Não. Então, por isso que a gente vai o quê? Olha, reduzindo e aumentando para a gente conseguir ver. Olha, saí do mapa mundo e fui para o Brasil, fui para a Bahia para pegar mais detalhes, dá mais detalhes em Feira de Santana. Vou pegar mais detalhes ainda, quero o mapa só do centro da cidade. Bom, a nossa aula está chegando ao final, mas, mas, não esqueçam aí de fazer o mapa de vocês. Faz do caminho, da sua casa para a escola, da sua casa para a casa de um amigo, da sua casa para o supermercado, tá? Mas não deixem de fazer. Bom, os nossos recadinhos vocês já sabem, já conhecem, que é o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel e usem máscara. Se protejam, se cuidem, cuidem aí, né? E protejam também quem vocês amam. E eu estou igual essa bonequinha. Ó, só, é assim, né? É assim, o coraçãozinho. Coraçãozinho para vocês. E beijo no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, e até a nossa próxima aula. e até a nossa próxima aula. e até a nossa próxima aula.